E aí, dona de casa? E o mercado tem sido uma verdadeira experiência de terror, né? Óleo de soja a R$ 8,00 Quando é que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira Café chegando aos R$ 6,00 o pacote Quando é que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira Carne a R$ 40,00 o quilo Quando é que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira Tomate a R$ 7,00 o quilo também Quando é que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira Será mesmo, presidente, que não existe fome no Brasil? Fazer um mercado decente, com orçamento tão apertado, tem sido uma verdadeira missão Imagina para quem recebe um auxílio, como o Bolsa Família, por exemplo Inclusive, vai virar Auxílio Brasil Você estranhou que eu me referia a dona de casa? Parece uma coisa retrógrada, né? Mas, infelizmente, falar de comida, fome e renda básica no Brasil ainda é coisa de mulher Essa semana, o governo federal lançou o Auxílio Brasil Um programa social que reformula e substitui o Bolsa Família Não por acaso ele tem sido chamado de novo Bolsa Família No vídeo de hoje eu vou explicar por que um programa que altera as regras de transferência de renda Para o combate à pobreza, afeta diretamente as mulheres E por que elas têm de ser ouvidas e levadas em conta nesta reformulação E como a questão da fome e da insegurança alimentar no Brasil são também problemas de gênero E nem poderia ser diferente Hoje, as mulheres correspondem a quase 90% das responsáveis pela unidade familiar do Bolsa Família Na prática, isso significa que mais de 12 milhões de cartões do programa são emitidos em nome delas Que também são maioria das chefes de família em situação de pobreza e extrema pobreza Aliás, você sabe como o governo faz essa classificação? Famílias em extrema pobreza são aquelas com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa As em situação de pobreza são a com renda entre R$ 89,00 e R$ 178,00 por pessoa ao mês Bem antes da pandemia, 57% das famílias chefiadas por mulheres com crianças até 14 anos Viviam abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE Foram nessas famílias, mas não só nelas, que a insegurança alimentar e a fome chegaram com tudo no último ano A Marina e a Maoca do Jolho e o Trigo, que aprofunda bem esses temas ligados à alimentação, explica melhor Com a chegada da pandemia, o problema da fome se agravou Uma pesquisa publicada no começo desse ano, com dados coletados em dezembro de 2020 Mostra que mais da metade da população brasileira sofre algum grau de insegurança alimentar E que a fome atinge 19 milhões de brasileiros e brasileiras Para se ter uma ideia, entre 2018 e 2020, em apenas dois anos O número de pessoas passando fome saltou de 10 milhões para 19 milhões Insegurança alimentar é o termo que se usa para definir a situação de pessoas que vivem com fome ou com medo de passar fome E se a gente fosse dar um rosto a essas famílias, elas seriam chefiadas por mulheres pretas ou pardas de baixa escolaridade É que nas casas em que a responsável é uma mulher com essas características A insegurança alimentar grave é muito superior à média nacional Quer ver só? Enquanto 11% das casas chefiadas por mulheres enfrentam a fome E outras 16% enfrentam insegurança alimentar moderada Os números caem mais da metade quando o chefe é um homem Onde a fome atinge 7,7% das casas e outras 7,7% na situação de insegurança alimentar moderada Além disso, as mulheres também enfrentam normas sociais que são relacionadas ao gênero Como a privação de alimentos Como as mulheres são frequentemente responsáveis por alimentar a família Elas geralmente garantem que as outras pessoas do domicílio tenham comido primeiro E muitas vezes, como a força está associada à masculinidade Homens e meninos são privilegiados ao acesso à comida Enquanto mulheres e meninas têm que se contentar com o que resta para comer Isso resulta em um acesso desigual a alimentos altamente nutritivos E, portanto, em uma maior vulnerabilidade à desnutrição Mulheres e meninas acabam comendo por último e muitas vezes menos do que as suas necessidades nutricionais diárias Pois é, a fome, que o presidente Jair Bolsonaro disse ser um tema do passado Numa fala estarrecedora feita há menos de dois anos Não pode ser mais escondida Está aqui, aí e cada vez mais próximo Um cenário de miséria piorado com a pandemia Que levou o Brasil de volta ao mapa da fome da ONU Com a inflação lá em cima, puxada principalmente pelos preços dos alimentos e da energia E a evita cara do jeito que está O texto do Auxílio Brasil quer mudar os valores que definem a linha da extrema pobreza e da pobreza Mas não diz quais são esses valores Apenas que eles vão ser definidos pelo Executivo Federal No entanto, é justamente essa mudança que, segundo o governo, levaria à inclusão de novos beneficiários no programa É que se a linha de pobreza é mais alta, mais gente acaba ficando abaixo dela A ideia é que o Auxílio Brasil passe a incluir outros 2 milhões de pessoas Além dos atuais 14,6 milhões do Bolsa Família Num cenário em que está difícil comprar alimentos e pagar contas básicas, como aluguel, gás e energia Fica claro porque é preciso repensar a linha da pobreza e os valores dos benefícios de modo a abranger mais famílias De acordo com o governo, o objetivo do Auxílio Brasil é avançar tanto na eficácia quanto no valor médio do programa Só que a relação entre as duas coisas não é tão direta assim A realidade de hoje é que há muitas famílias com cadastro aprovado Atendendo aos critérios de concessão do benefício sem receber o Bolsa Família A fila de espera do Bolsa Família se forma quando cadastros já aprovados pelo governo Ficam mais de 45 dias sem uma resposta definitiva Ou seja, sem entrar efetivamente no programa e receber o dinheiro O governo não informa o tamanho dessa fila Mas um levantamento feito pela Folha de São Paulo em dezembro do ano passado Informou que cerca de 1,4 milhão de famílias esperavam entrar no programa Todas elas dentro dos critérios previstos pelo Ministério da Cidadania O grande entrave está no orçamento Já que segundo o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família, por força legal Só pode atender ao número de famílias que seu orçamento comporta E não há nada que prove que o Auxílio Brasil não passará pelo mesmo gargalo Aliás, só mesmo a motivação política Afinal, só nos últimos meses é que o governo passou a considerar a ampliação do orçamento do Bolsa Família Inclusive com a busca de fontes alternativas de financiamento para um reajuste maior do benefício Que a ala política chegou a cogitar ser de R$ 400 Mas nada está confirmado ainda O texto da medida provisória entregue pelo presidente Bolsonaro ao Congresso esta semana Não estabelece quais os valores a serem pagos Isso só deve ser definido em setembro para começar a valer em novembro No entanto, Bolsonaro já prometeu um aumento de no mínimo 50% no valor médio do Bolsa Família Que atualmente é de R$ 189 O que corresponderia ao benefício médio de R$ 283,50 E aqui uma informação importante Com base na cesta básica mais cara, que em julho foi a de Porto Alegre O DIES estimou que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.518 Valor que corresponde a mais de cinco vezes o piso nacional, de R$ 1.100 O cálculo é feito levando em consideração a família de quatro pessoas com dois adultos e duas crianças Tem muitas outras coisas que não estão claras sobre o texto do auxílio Por exemplo, o Bolsa Família é pago a mulheres Isso teve resultado inclusive sobre a autonomia feminina Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para a nossa newsletter que sai hoje Clique aqui nesse link para assinar e receber, é de graça Voltando ao assunto, o novo auxílio traz várias regrinhas novas Uma delas é que vão existir benefícios adicionais, são seis no total Um deles é um bônus para quem conseguir um trabalho formal, com carteira assinada Com essa medida, o governo quer estimular a busca por trabalho Em um país com 14,8 milhões de desempregados E quem é que foi mais impactado com o desemprego na pandemia? Sim, as mulheres Somos maioria em empregos informais e no trabalho doméstico E fomos muito afetadas pela crise Segundo o IBGE, no fim de 2020, só 46% das mulheres brasileiras estavam trabalhando Para os homens, a taxa era de 66% Isso quer dizer que mais da metade da população feminina está fora do mercado de trabalho formal Por um lado, isso acontece porque as mulheres trabalham em setores mais afetados pela pandemia Por outro, porque são elas que se responsabilizam mais pelos filhos e pela família Os setores de comércio e outros serviços, como os serviços domésticos Foram alguns dos que mais sofreram com o isolamento social e a crise econômica Quantas pessoas dispensaram o serviço da trabalhadora doméstica Mas continuaram pagando as diárias Pois é, sabe o que também colaborou com a saída de mulheres no mercado de trabalho? A economia do cuidado É que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia Pode ser dos filhos que ficaram sem aulas presenciais Dos pais idosos que precisaram ficar em isolamento social, entre outros E muitas delas abandonaram seus trabalhos remunerados Para se dedicar a esse outro trabalho para o qual não há remuneração É por isso que sim, precisamos falar de gênero quando falamos de programas de transferência de renda para combate à pobreza Sem falar que a reformulação do Bolsa Família, prometida ainda na campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018 Faz parte de uma estratégia para estancar sua queda de popularidade e ganhar fôlego para a campanha à reeleição em 2022 Mas isso é assunto para outra conversa Com tantos interesses em jogo, se o novo Bolsa Família não for pactuado com quem entende do assunto Ou é beneficiado diretamente por essas políticas, como as mulheres O país não vai avançar Mesmo que isso esteja na ordem do dia do discurso do governo O vídeo de hoje fica por aqui, mas se você gostou, curte, compartilhe, comente Se inscreve no canal, se inscreve também na nossa newsletter Que como eu disse, vai ter um tema diferente lá E daqui a 15 dias a gente está de volta vendo gênero em tudo Até mais!